Música Nós estamos no Sesc Catanduva, onde está acontecendo a Feira do Comércio, para conversar com o presidente do SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista, Ivo Pinfield Jr. Ivo, nós tivemos recentemente a divulgação dos números da geração de emprego no país, no mês de julho. O Brasil, como um todo, teve números positivos, mas o comércio demitiu mais do que contratou. A mesma coisa aconteceu em Catanduva. Números positivos no geral, mas dos 236 empregos gerados abertos em Catanduva no mês de julho, o comércio, na verdade, fechou 75 vagas. Se o comércio já tivesse empatado, o número já ultrapassaria 300 vagas abertas. Como que o sindicato vê isso? É fato que a gente anda pelas ruas e vê muitas lojas fechando as portas. Há um componente importante do cenário econômico do país, mas localmente, como é que o sindicato interpreta essa questão? Bom, Catanduva não foge dessas dificuldades econômicas que o país atravessa. O importante nisso tudo é que nós buscamos fazer a nossa parte. O sindicato do comércio busca fazer a sua parte. A sua parte, qual cabe maior? Nós fazemos uma convenção coletiva, onde nós estabelecemos regramento na relação capital-trabalho. Nós fazemos um calendário do comércio, onde se permite abertura em dias variados, diferentes daqueles que estão normalmente no dia a dia, para as lojas poderem abrir. Nós abrimos feira do comércio, como estamos fazendo aqui, para movimentar a economia, e tem movimentado todo mundo que está aí, está satisfeito, tanto o lojista como o consumidor. Então, fazemos cursos, fizemos recentemente no sindicato uma apresentação de um grupo que faz estágios, que faz a intermediação de estágio para as empresas, com custos muito mais baratos do que o funcionário normal. Estamos com um projeto de oferecer agora para os comerciantes também uma palestra dia 11 de setembro sobre as novas moedas, bitcoin e blockchain. Então, nós vamos buscando fazer as atividades que nos cabe fazer. Agora, nós dependemos muito, para ajudar na economia, para ajudar no desenvolvimento da cidade, da liderança da prefeitura. É importante destacar isso, não é? Quando um cidadão vem para Catanduva de fora, fazer a sua compra para movimentar o comércio de Catanduva, movimentar a economia, movimentar inclusive até a própria economia da prefeitura, quando se vende mais do comércio, nós sabemos que o ICMS, uma parte, vai para o município. Então, quando o cidadão vem para cá e leva uma multa, como está acontecendo hoje, é muito claro que ele não vai voltar tão rápido para cá. Ele vai comprar ou na sua cidade ou em outras cidades. Então, isso há que se fazer como nas cidades onde são instâncias turísticas. Você não leva multa em instâncias turísticas. Mesmo que você esteja errado, a pessoa vai lá e te orienta. Meu senhor, aqui não pode. Por favor, tem lugar ali. É bem tratado, é bem recebido o visitante. Aqui não. Aqui o visitante é escorraçado. Ele vai receber uma multa. Então, nós temos outra dificuldade. Parte do poder público municipal. Quando nós precisamos mudar um feriado, que esse feriado vai impactar na economia do município, vai favorecer as lojas, para que as lojas possam contratar novamente, só faz isso com um bom movimento no seu negócio, o prefeito não autoriza a mudança do feriado. Diferentemente dos prefeitos anteriores, que sempre autorizaram. Nós mudamos mais de cinco vezes o calendário dos feriados, tanto do dia do padroeiro, como do dia do município. Então, fica difícil. Cada um para o seu lado, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Nós não vamos conseguir chegar a um denominador. Nós precisamos que, cabendo a prefeitura, a liderança, que convide as entidades para participar de uma maneira geral, todas as partes envolvidas, inclusive o sindicato dos empregados do comércio, associação comercial, sem comércio, todas as entidades envolvidas, outros sindicatos. E aí vamos trabalhar e ver o que pode ser feito pela cidade. Mas nós não podemos, agora, cada um fazer aquilo que ele aprove. E, na realidade, isso acaba prejudicando o comércio como um todo, numa situação já difícil. A gente observa, basta ir para Rio Preto em feriados municipais, como esses que você citou, ou mesmo em finais de semana, um grande número de pessoas de Catanduva, que vão até Rio Preto, consomem, compram no comércio de lá, e, quer dizer, o dinheiro daqui está sendo levado para outra cidade. Você acha que falta competitividade para o nosso comércio? A gente vê tantas lojas fechando aqui e a cidade vizinha parece que cresce cada vez mais e, de certa maneira, com contribuição do Catanduvense. Olha, veja bem, não falta competitividade. Não falta porque grandes lojas de rede que tem em Rio Preto tem em Catanduva. Talvez raríssimas exceções, mas para um mercado talvez mais elevado. Agora, na realidade, todos têm. Então, o que se faz aqui, se faz lá. Preços que se praticam aqui, se praticam lá. Principalmente as lojas de rede, que é o que mais vende hoje numa cidade. Então, não é competitividade, não. Nós precisamos, primeiro, feriado do dia 8 de agosto. Muita gente deixou de comprar o presente do Dia dos Pais aqui em Catanduva e foi fazer o seu passeio em Rio Preto. E é claro que quando se faz um passeio em Rio Preto, no shopping principalmente, a pessoa acaba comprando, não é? Por que razão vai esperar até o Dia dos Pais se ela já está ali tudo favorecido para comprar? Não é? Num ambiente bom, gostoso. Então, o que falta, na realidade, é um entrosamento maior. Tudo bem se nós colocarmos que, às vezes, algum comerciante ou outro precisa fazer alguma promoção diferente e tal. Tudo bem, mas se você verificar, normalmente isso é feito. Talvez não com a intensidade e constância que se devesse ter, mas, na realidade, o comércio é o mesmo. Quando eu vou nas reuniões da Federação do Comércio, onde participam praticamente todas as grandes cidades, são 120 cidades, praticamente, que estão concentradas, as reclamações são gerais. As reclamações são as mesmas. Nós não temos uma cidade que diz que está ótimo o comércio, que está bom. Não está. Todos reclamam. É claro que cada um vai procurar trabalhar na sua cidade, como é o conteúdo maior dessa matéria. E eu concordo com isso tudo, mas acho que a liderança maior cabe à Prefeitura Municipal de Catanduva. Tem que procurar ser mais humilde, buscar ouvir opiniões de outros e não impor aquilo que acha que é somente o dever da Prefeitura, que é arrecadar, arrecadar, através de multa, através do mundo de outras situações que prejudicam o comércio de maneira geral. Então, nós estamos à disposição do senhor Prefeito, quando ele achar interessante e conveniente, nos procurar, junto com as outras entidades, marcar uma reunião. E aí vão aflorar ideias, porque ninguém melhor do que aqueles que estão vivendo o dia a dia do comércio para manifestar a sua opinião e já procurar mostrar isso funciona, isso não funciona. Vamos canalizar as forças para isso tudo. Você acha que existe alguma participação do comércio eletrônico, o pessoal que compra pela internet, nesse, digamos, esfriamento do comércio físico? Também. Você tocou num ponto importante. É óbvio, o comércio virtual tem eletrônico, tem evoluído, tem ganhado proporções muito grandes, muito maior do crescimento do que o varejo. E é claro que isso tira movimento do nosso comércio. Mas isso é uma característica geral. Ela não impacta só Catanduva, impacta todo o Brasil. Então, eu acredito que tem influência, mas não é o ponto principal. Você acha que para reverter essa situação, fazer o comércio voltar a vender, para que volte a contratar, gerar emprego, que é uma parte importante da economia catanduvense e do Brasil, né? Você acha que na nossa situação específica, seria então a liderança do poder público, envolvendo as entidades que representam o comércio, para pensar num plano que possa reverter e passar a atrair mais consumidores das cidades da região e fazer com que o Catanduvense compre aqui. Perfeito. Eu noto que existe, às vezes, alguma situação, como às vezes a gente questiona muito a prefeitura, como estamos questionando agora, então, às vezes, o prefeito ou os seus secretários não veem com bons olhos a atuação do SimComércio. Parece que é algo pessoal. Não é algo pessoal, não. Eu coloco meu cargo acima de tudo. Qualquer problema que possa ter, nós trabalhamos institucionalmente, como deve trabalhar o prefeito também. Então, eu tenho percebido, já soube, que ele tem contato com a Associação Comercial para alguma coisa, ou foi buscado pela associação, no sentido de fazer alguma coisa para o Natal e tal. E por que deixa o SimComércio de fora? Não se entende? Depois, não pode cobrar nada do SimComércio. Quando se deixa de fora, propositadamente, com alguma prevenção, nós queremos o bem de Catanduva, nós somos em Catanduva, somos criados em Catanduva, como o prefeito é, como o presidente da Associação é. Nós queremos trabalhar em conjunto. Agora, eu sei das coisas, porque o presidente da Associação traz, nós estamos conversando com o prefeito, vamos fazer alguma coisinha assim, assado, pedimos três iluminação de praça, pedimos mais alguma coisinha. As coisas não são assim. Nós não estamos mendigando nada, Dinho. Não é verdade? Nós não estamos pedindo nada para nós, nem para o sindicato, nem para a associação. Nós estamos querendo para a cidade. Então, há que ter essa conduta de unir, de chamar, divulgar pela imprensa. A imprensa participa dessa reunião. O jogo aberto, claro, esclarecido. Não é verdade? Mas, infelizmente, não é assim que é feito. É tudo meio a socapa, meio por baixo do pano, meio escondido do SimComércio. Não sei por que razão. Eu quero o bem de Catanduva, o crescimento de Catanduva. Eu moro aqui, meus filhos moram aqui, minha família. Nós queremos o desenvolvimento da cidade. Então, não adianta fazer as coisas meio escondido, meio acobertado. Não é assim que se faz as coisas. Posso ter birra com alguém, posso não gostar de alguém, mas se for... Quando eu abro uma assembleia no sindicato, eu não escolho quem eu convido. Não é? Isso é lei. Eu divulgo, está aqui, vem, compareceu, está todo mundo aqui, que gosta de mim, não gosta, que vai questionar, não vai questionar. Eu estou ali para responder, não estou nada a responder. Então, é esse o comportamento que nós queremos da prefeitura. Bom, a gente torce para que as entidades se entendam com o poder público, para que o comércio de Catanduva volte a crescer, para que as lojas que hoje... Vários prédios que estão hoje para alugar, que sejam preenchidos com novas empresas, que gerem empregos e possam movimentar a economia de Catanduva. Eu conversei com o Ivo Penfield Jr., presidente do SimComércio Catanduva. Eu sou o Edinho e essa é a Vox.